Renzo, desaprovo totalmente essa atitude do Ralf, nada justifica isso, entendeu? Porra, ainda mais que eu soube que a academia que foi aberta fica a 60 milhas da academia do Ralf, meu irmão, como se fosse, tu tem uma academia no Rio de Janeiro e o cara abriu uma academia em Teresópolis, porra, entendeu? Mesmo que abrisse do lado da academia dele, não justificaria hipótese nenhuma, meu irmão. Pô, Ralf tá agindo o quê? Isso é como uma facção criminosa? Não pode entrar na área aqui? Pô, isso não existe, bicho. Tu não pode dar nenhum apoio a isso, entendeu? Sei, o Ralf é teu irmão, é da família, mas, meu irmão, tá errado, tá errado, bicho, entendeu? A gente tem que seguir pelo caminho do certo, rapaz. Isso aí nada justifica uma atitude dessa, ainda mais na crocodilagem, porra, entendeu? Porra, um ato de covardia, porra. A família Grace nunca apoiou nenhum ato de crocodilagem, de covardia, entendeu? Porra, sai na porrada, meu irmão, chama pra brigada, sai na porrada, se não, porra, não pode brigar. Se realmente a pessoa estiver recebendo, sendo insultado ao ponto de, porra, arruma outro do tamanho pra brigar, aí valeria tomar uma atitude dessa, entendeu? Na verdade, que eu soube que o cachorrinho não falou nada pra ele, porra, tava ali desprevenido. Porra, isso aí, meu irmão, isso aí é caso de porra, bicho. Tu acha que o Ralf vai ficar impune com isso aí, que o negro não vai, porra, fazer tudo pra fuder com ele na justiça? Porra, que loucura é essa, cara? Entendeu? Vocês não podem, porra, meu irmão, tem que ser... Porra, bicho, não existe uma atitude dessa, cara. Isso aí é, porra, isso aí é atitude de, porra, de bandido, cara. Entendeu? Porra. Carlinhos, cara. Isso aí, na verdade, é uma afronta ao Carlinhos, porra. Carlinhos que é o dono da Grace Barra, porra. Entendeu? Porra, onde já se viu isso? Porra, meu irmão. Carlinhos foi, porra, um... Um cara aí, porra, de extrema necessidade na família, porra. O cara que estruturou aí, que, porra, foi praticamente o professor de vocês todos aí na Barra. Entendeu? Porra, que falta de respeito é essa? Porra, bicho, um troço extrapolou toda, toda, entendeu? Sem motivo nenhum, porra. Cachorrinho é um cara educado, meu irmão. Porra, duvido que o cachorrinho fosse querer afrontar o Ralf. Tu vê que o cara tá desprevenido ali, debruçado na grade, falando com o Ralf, de repente o Ralf, ele olha pro Ralf, o Ralf vira e dá uma cotovelada na cara dele, porra. Isso não existe, Renzo. Meu irmão, porra, o negro tá indo por um caminho, entendeu? Você é o líder aí da, porra, dessa organização que tá aí contigo, você tem que ser o primeiro a repudiar isso ao máximo, entendeu? Porra. Meu irmão, esse é um caminho que leva a situações, entendeu, meu irmão? Violência gera violência, tudo na vida tem um, toda a ação, existe uma reação, entendeu? Eu fico, porra, extremamente triste com essa situação aí. Isso é o que eu acho, entendeu? Então, porra, lamento muito, ainda soube que o Ralf, porra, coisa de um mês atrás aí, dois meses, não sei direito, abriu uma academia lá do lado do Cairon lá, meu irmão. Porra, ainda pegou o cara que trabalhava com o Cairon lá, levando os alunos, porra. Isso sim é criontagem, entendeu? Porra, como é que um negro, como é que uma pessoa dessa que age dessa forma pode estar questionando alguma coisa de abrir academia, porra, o que é isso, Renzo? Porra, meu irmão, a razão faz o homem, rapaz, homem sem razão não existe, entendeu? Presta atenção aí pra tu não apoiar e não dar força por uma atitude extremamente errada. Essa é a minha maneira de ver, tá bom? Que Deus ilumine vocês aí. Um abraço.